Olá, queridos alunos, tudo bem? Professora Jéssica com vocês hoje para falar aí das figuras de palavras, tá? Assunto do capítulo 21 do livro de vocês. Vamos entender aí o que são as figuras de palavras. Antes, né, vamos aí relembrar o que são as figuras de linguagem. Também são chamadas de figuras de estilo. E são alguns recursos estilísticos que nós utilizamos para dar uma ênfase maior à comunicação, tornando ela mais bonita. E temos aí, dependendo da função, elas são classificadas em... Nós já vimos essa tabela no vídeo anterior, tá? Nós já estudamos as figuras de pensamento e agora vamos estudar as figuras de palavras, que dá atribuição de diferentes sentidos a uma palavra. De forma a imprimir maior expressividade ao texto. E nós temos aqui a metáfora, a metonímia, a comparação, a cataclésia e a sinestesia, tá? Vamos estudar cada uma delas. Agora vamos estudar um novo grupo de figuras, né, que são as de palavras. E nesse bloco estão resumidos aí os recursos que se identificam a atribuição de diferentes sentidos das palavras. Como forma de imprimir maior expressividade, tá? Coloquei aqui essa representação. Só para vocês entenderem, né, como que funcionam aí as figuras de palavras. Temos a comparação, a metáfora, a metonímia, a cataclésia e a sinestesia. Primeiro, vamos falar da comparação. A comparação é a comparação, né, de dois termos ou ideias no enunciado. E a gente emprega, né, na comparação, os conectores ou expressões comparativas. Coloquei elas aqui entre parênteses, o como, igual a, assim como, da mesma maneira, tal qual e etc. Tá? Vamos ver aqui o exemplo. O riso é como um remédio para a alma. Reparem que comparamos aqui o riso com o quê? Com o remédio, como se fosse a cura para a alma. Temos também aqui o segundo exemplo. Esta madeira é firme como uma rocha. Reparem que aqui eu utilizei, né, o conectivo como, aqui também temos o conectivo como, para comparar duas coisas que são, assim, diferentes ou não têm o mesmo significado. Por exemplo, a madeira está comparando aqui a rocha. Por quê? A rocha é dura, é firme. Então, ele está comparando a madeira querendo dizer que ela é o quê? É dura, bem firme também. Ok? Agora, para a metáfora. A metáfora, galera, é a figura que propõe uma comparação implícita, ou seja, escondida, vamos dizer assim, subentendida, tá? Sem a intermediação dos conectores comparativos, que são aqueles que nós vimos no slide anterior, ok? Vamos ver o primeiro exemplo. Essa vida é uma viagem. Ele está comparando aí, né, a vida com uma viagem. Quer dizer que é legal, é boa, ok? Só que não utilizamos aí a comparação, tá? Desculpa, o conectivo para comparar, né? Que é o como, tal qual, ok? Fica subentendido aqui, né, que ele está fazendo a comparação. Segunda, Catarina é uma flor. Ele está comparando Catarina com uma flor, tá? Ele está dizendo que ela é uma flor, beleza? Vamos ver aqui agora uma observaçãozinha. Muita gente confunde a metáfora com a comparação, justamente porque as duas acabam fazendo a comparação, né? Só que uma utiliza o conectivo e a outra não. Então, vamos ver aqui os exemplos. Catarina é uma flor. No primeiro exemplo, nós temos o quê? Uma metáfora. Porque não estamos vendo aqui um conectivo, não é isso? Na segunda frase, nós temos aí, Catarina é como uma flor. Temos aqui, ó, o conectivo, que está comparando a Catarina com uma flor, tá? Então, isso é uma comparação. Então, aqui, nós temos um sentido figurado, ok? É uma comparação implícita. Já aqui embaixo, nós temos o conectivo, né, de comparação. Ou seja, está explícita, beleza? Então, chegamos à conclusão que a metáfora é uma comparação que não utiliza o conectivo. Ou seja, ele está subentendido na frase, ok? Então, metáfora é uma comparação implícita, beleza? Sem usar conectivo. Vamos agora para a metonímia. É uma substituição, tá? Que a gente faz aí para substituir um termo, né, na verdade, por outro em que haja uma relação de afinidade, familiaridade, proximidade, tá? Entre o termo substituído e o termo substituto, ok? Há alguns tipos, né, muitos tipos, vamos dizer assim, de metonímia. Vou colocar alguns para vocês, ok? Temos aí o primeiro. Parte em lugar do todo. Então, temos aqui. Eram muitos olhos em cima de mim. Reparem que aqui, né, muita gente apontando para uma pessoa. Botei uma imagem só para fazer uma... Uma... Para vocês entenderem, né, visualmente. Então, aqui a gente não tem muitos olhos olhando para uma pessoa. Eram muitas pessoas, né, olhando para ele, apontando para ele, julgando, ok? Então, aqui nós utilizamos a parte no lugar do todo. Usamos só a parte, que são os olhos no lugar da pessoa, ok? Temos também aí o continente em lugar do conteúdo. Vamos aqui ao exemplo. Ele comeu o prato todo de macarrão. A gente não come o prato, não é isso? A gente come o quê? O macarrão que está no prato, não é isso? Então, não comemos o continente, não comemos o prato. Comemos, sim, o macarrão, beleza? Próximo. Autor em lugar da obra. Temos aí o exemplo. Ela se divertia com a leitura de Lobato. A pessoa não vai estar lendo Lobato. Ela está lendo uma obra de Monteiro Lobato, ok? Ela não vai estar lendo a pessoa, o autor, o Monteiro Lobato em si. Mas ela está lendo a obra e a gente utiliza, né, essa substituição do autor em lugar da obra para, vamos dizer assim, encurtar a frase, tá bom? Temos também aí toda em lugar da parte. Temos aqui o exemplo. Sou alérgico a gatos. Na verdade, o que causa alergia não é o gato, né? A alergia não é o gato em si, são os pelos do gato. Então, a pessoa utiliza, sou alérgico a gatos, querendo dizer que não tem, não pode ter gato em casa por causa do pelo, que ela é alérgica. Mas aí, vamos falar que tem alergia ao pelo do gato, a pessoa fala, sou alérgica a gatos, ok? Então, seria aí toda em lugar da parte. Temos também o local em lugar do produtor. O que seria isso? Olha o exemplo. O exemplo. A França produz bons vinhos. Nós utilizamos aqui que o país, a França, né, produz bons vinhos, ao invés de falar dos produtores, de quem produz o vinho, beleza? Os produtores da França produzem bons vinhos. Então, vamos falar os produtores, né? Utilizamos aí o país, a França, beleza? Vamos agora para a catacrese. A catacrese é o emprego de um termo figurado devido à ausência de um correspondente exato na língua ou pelo uso consagrado de algumas expressões. Olha o exemplo aqui, ó. A bebida estava tão quente que ela não conseguia sequer segurar a asa da xícara. A asa da xícara, né, galera? É aquela partezinha da xícara, né? Vou até desenhar uma mini xícara aqui, né? A alcinha da xícara, não é isso? Ela não tem asa. É o que a gente usa para... A gente fala a asa da xícara para poder dar um nome a essa partezinha aqui da xícara, ok? Minha batata na perna já estava inchada de tanto andar. Nós não temos batata na perna, né? A gente utiliza esse termo batata da perna para se referir ao quê? A panturrilha, não é isso? Então, utilizamos muito a batata da perna para se referir à panturrilha. Então, isso é uma cataclésia, ok? Agora, vamos aí à sinestesia. É a fusão de sensações causadas por diferentes órgãos dos sentidos, ok? Vamos ver o exemplo. Era um cheiro doce de flor. O cheiro é uma sensação ligada ao olfato, não é isso? Enquanto o sabor doce está ligado ao palagar. Então, a sinestesia a gente usa aí os diferentes sentidos para poder colocar na frase, né? E dar essa sensação aí de frase mais bonita. Era um cheiro doce de flor, fica romântico, né, galera? Tá bom? Chegamos aí ao final dessa explicação. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Deixe um like aí no vídeo, tá bom? Quem ainda não foi lá no Instagram, segue a gente lá no Instagram, tá? Um beijo, fiquem bem e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.